O milagre da vida Sempre vou te amar Não tem explicação É um sentimento inigualável Poder conceber Um ser tão puro e tão frágil Em meu ventre Um menino escolhido Ele é Meu Pedro, meu amor É o filho que Deus me deu Herança do Senhor Presente do céu Meu Pedro, meu amor Primogênito da casa É uma alegria imensa poder te dizer Pedro Baru, que eu te amo O milagre da vida Aconteceu dentro de mim Me tornei mãe Nos permitiu, me deu você Para cuidar E proteger Pra sempre vou te amar Não tem explicação É um sentimento inigualável Poder conceber Um ser tão puro e tão frágil Em meu ventre Menino escolhido Ele é Meu Pedro, meu amor Meu filho que Deus me deu Herança do Senhor Herança do Senhor Presente do céu Meu Pedro, meu amor Meu Pedro, meu amor É o filho que Deus me deu É o filho que Deus me deu Herança do Senhor Herança do Senhor Presente do céu Meu Pedro, meu amor Eu sou primogênito da casa É uma alegria imensa poder te dizer Pedro Baru, que eu te amo